Música É assim que começa o dia em casa da cantora e do produtor musical. Veja o momento familiar de Carolina Deslandes e Diogo Clemente. Carolina Deslandes e Diogo Clemente protagonizaram um momento matinal repleto de fofura. O casal foi fotografado na cama com os bebês Santiago, de quase dois anos, e Benjamim, de quase um. Abre aspas, os C-L-E-M-E-N-T-E-S, fecha aspas, escreveu a mamãe babada na legenda da foto. Veja tudo na galeria. Leia ainda, Carolina Deslandes revela a coincidência que está a dar que falar. Fotos, empalha e reprodução Instagram. Música 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 Música